E agora, essa receita deliciosa de bolo bonina com maçã e passas. Bom apetite! Em um recipiente, misture os ovos, o óleo, o leite, as duas maçãs picadas e o açúcar. Misture bem. Em seguida, vá colocando a farinha de trigo bonina e a canela. Vá acrescentando aos poucos, até tomar forma. Finalize com o fermento. Despeje em uma forma untada e enfarinhada. Por cima, polvilhe um pouquinho de farinha de trigo e arrume as fatias de maçã e as uvas passas. Leve ao forno pré-aquecido até dourar, mais ou menos 40 a 45 minutos a 180 graus. Deixe esfriar, desenforme e polvilhe açúcar de confeiteiro. Uma delícia!